Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder Deixa assim ficar subentendido Como uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer Eu acho tão bonito isso De ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão folgada É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isto vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer O que eu ganho, o que eu perco Ninguém precisa saber